Porque não surgiu do nada o AVC. Então o tratamento não começa a partir do AVC. O tratamento começa antes do AVC. Então no caso do AVC hemorrágico, onde há um rompimento de vaso, então esse paciente provavelmente passou, antes desse AVC, ele passou por uma situação de impotência ou desvalorização na família, do seu clã, em alguma coisa, uma contrariedade muito forte, vivida como um choque. E não precisa ser exatamente a informação como um choque e daqui cinco minutos teve AVC. Não, isso talvez foi daqui uma semana, daqui um mês. Tudo depende da intensidade que isso foi vivido. E são essas as informações que a gente precisa extrair do paciente. E se foi isquêmico, no caso de um trombo, ou seja, entupiu esse vaso sanguíneo, também diz respeito a uma condição onde não foi possível nutrir adequadamente o cérebro. E por isso teve essa isquemia. E aí o que acontece? O que veio antes é o que realmente importa. E o que veio antes também é uma grande sensação de desvalorização familiar, uma grande desvalorização dentro do clã familiar. Então pode ter sido com o filho, pode ter sido com o pai, pode ter sido com a esposa, pode ter sido com o irmão. Mas eu sei que antes do AVC, porque não surgiu do nada o AVC. Então o tratamento não começa a partir do AVC. O tratamento começa antes do AVC. Essa é a lacuna que faltava. Porque senão esse paciente pode ter um AVC daqui a um ano de novo. Se a informação dessa questão de contrariedade, de desvalorização com o clã familiar, permanecer. E aí que a gente consegue ter a particularidade. Qual foi essa informação? Foi com o irmão? Foi com o tio? Foi com o pai? Foi com o filho? Mas eu sei que envolve alguma coisa na família que ele se sentiu impotente ou desvalorizado.